Aproveite a vida nos poucos da vida Que nem já dizia Dricombeu no pavulho Desperdeci tua beleza e radia tipo Nada nesse mundo, muito menos com Coisas desnecessárias de luta, ligado meu irmão Já te sabe aquele pack brisa do meu bagulho de Olicom MCs, o Mercê não tá ligado Daí do novo Música Que nem aquele dia, cê nunca ligado De risada pra caramba, meu irmão Encontra a mina azul, a varinha ao meu lado Não me importe, porque de bom, grave, bom, coração Por o que a energia dele radia Você não tá podendo me entender Quando brilhamos no palco da Billboard Billboard O... É... A CIDADE NO BRASIL